Olá crianças, como vocês estão? Meu nome é Luciene, mais conhecida como Tia Lu e esse ano vou ser a professora de vocês juntamente com a Tia Silmara, isso mesmo eu darei aula na segunda, quarta e sexta e a Tia Silmara ficará com vocês na terça e na quinta-feira, combinado? Estou super animada e curiosa para conhecê-los ainda vamos continuar com nossas aulas virtuais mas em breve nos encontraremos pessoalmente lá no nosso CMEI, tá bom? Hoje vamos conhecer nosso CMEI através de um vídeo que a nossa equipe gestora preparou, isso mesmo para quem já conhece, vamos matar a saudade, um pouquinho de lá mas para quem não conhece, que é novato, vamos conhecer cada parte preste bastante atenção Olá, tudo bem? Prepare-se, chegou o dia porque agora vai começar nossa aula prestem bastante atenção teremos muitas novidades e curiosidades Olá, crianças, tudo bem? Para vocês que já estudaram aqui a Tia Débora está morrendo de saudade e para os novatos, sejam bem-vindos aqui, ó, nós estamos preparando tudo com muito carinho para você que tanto de coração nós vamos trabalhar a segunda edição do projeto Talentos do Coração vamos aprender um monte de coisa legal e hoje as professoras vão começar a enviar vídeos das aulas e eu espero que vocês assistam façam as atividades e enviem muita fotinha e registro para que nós possamos salvar um pouquinho da saudade de vocês tá bom? Beijo no coração e até mais E hoje venho mostrar para vocês uma sala aqui do nosso Semegracinda Olha como é legal aqui Está tudo organizado, limpinho e estamos esperando vocês assim que puder voltar nós receberemos com muito carinho tá bom? Um forte abraço e até breve Você já conhecia o nosso Semeir? Qual a parte você mais gostou? Você já estudava no nosso Semeir? Ou você é novata é a sua primeira vez no nosso Semeir? Hum, agora estou curiosa e vou ficar esperando um vídeo de vocês isso mesmo me relatando qual o seu nome a sua idade se você já estudava no nosso Semeir e qual a parte você mais gosta de lá ou que você gostou através desse vídeo tá bom? Tenham todos um excelente dia e um grande beijo para vocês até a nossa próxima aula beijos, beijos